Olha, eu estou aqui na 14ª Delegacia Regional de Polícia, ao lado desse jovem aqui que não quer se identificar Ele vai me relatar o que aconteceu ontem em crise dela do Vale Rapaz, o que aconteceu? Me fala aí Rapaz, o que aconteceu? Que na hora que eu cheguei do serviço, cheguei com dor de cabeça Aí eu fui tomar um remédio, depois que a dor de cabeça passou, eu fui jantei Aí eu fui lavar o carro, porque eu sou padeiro, né? Eu vendo assim pra fora Eu fui abrir aqui e vou vender fora Aí umas 10 horas eu fui lavar o carro, quando eu estava virando o cabelo, chegando com a faca pra me furar Porque a gente chega uns tempos atrás aí, mataram o irmão dele lá, a vizinha a mim lá E ele disse que eu sou culpado da morte do irmão dele, aí quer vingar nem eu Só por isso, isso não tem nada a ver com isso Você nunca fez nada contra ele? Nada, 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 nunca fiz nada contra ele, nem com a família dele, nunca disse nada Quando eu me espantei, ele já estava com um punhal desse tamanho, um punhalzão bem grandão na mão E um gajinho de flor, disse que a gente ia me matar Aí fui eu, corri pra detrás do carro Aí a gente veio pra me matar, eu fui eu ir lá pra cá, sem pegar um negócio lá Aí a mulher fechou a porta e não deixou eu sair Aí ligou pra polícia, a polícia veio buscar ele Qual o local exatamente lá em Três Idela do Vale que aconteceu esse episódio? Foi lá na rua Nova Brasília Perto do Comércio Aragão Você estava lá lavando seu carro, tendo todo cuidado, sozinho Quando ele chegou, tentando fazer isso contra a sua vida Ele veio por detrás do carro, ele veio por detrás pra ele me pegar, de surpresa Estava nem esperando, ainda bem que eu sou esperto, né? Que eu já fico velho, que tem um ladrão, né? A gente já fica de oi, né? Fica esperto já Nesse ponto ele já estava com um punhal na mão, eu corri pra detrás do carro E ele disse, não, eu vim, foi pra te matar, eu vou matar tu Rapaz, eu ia matar quem matou tua irmã Tu tá bem a culpada, matar ele e tu Rapaz, não tem nada a ver com isso aí, não No caso ele queria vingar a morte do irmão dele Culpando você de ter a morte do irmão dele e ter sido culpado, a culpa sua também Eu não tenho culpa de nada, não tenho culpa de nada sobre isso aí Aí ele, imagina que eu sou culpado, eu não sou culpado de nada não E agora você tá aqui na delegacia rastrando o boletim É, eu quero que ele fique preso e eu quero que ele fique à distância dele Que ele fique à distância de mim, menos entre um metro É, eu quero que ele fique à distância